Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tá ligado? Chegando na área para acompanhar vocês nessa hora de almoço, nessa hora de pausa, de estudo, de trabalho e obviamente para a gente falar sobre o nosso querido e amado furacão. Final da Sul-Americana tá chegando, né, velho? Tô gravando esse vídeo no dia anterior, obviamente, e resolvendo um monte de questão, seguro de saúde, documentação e tá batendo, assim, ansiedade que daqui a alguns dias a gente vai estar disputando uma final sul-americana. A gente vai estar disputando uma final sul-americana. Quando no começo da temporada a gente imaginou que nosso fim de temporada seria tão agitado, né? Porque além dessa final sul-americana, tem uma final de Copa do Brasil. Canal 3 pontos vai estar em todas essas competições, sabe? O Atlético vai enfrentar esse Bragantino aí. Acho que ter vencido o Bragantino foi até legal, acho que dá um ânimo, mas eu acho que não é só vencer o Bragantino. O Atlético precisa chegar em Montevidéu, equilibrando dois fatores muito importantes. Ver se vocês concordam comigo. O primeiro deles é o fator psicológico. O fator psicológico eu acho o pato mais relevante do futebol. Quando você tem um time ruim, mas você tem um time ruim com confiança, a probabilidade de você ganhar a partida é muito maior do que um time bom sem confiança, sabe? A gente viu mais ou menos isso acontecer no Flamengo e Atlético. Não considerando o Atlético ruim, mas um Atlético com um time inferior, sabe? Da mesma maneira que foi contra a LIDU, que foi contra o Pearol, quando não consideravam o Atlético favorito. E na real, não acho que o Atlético tem até menos ferramentas que essas equipes. Não acho um absurdo botar o Atlético como um time que vai disputar a vaga olhando de maneira diferente para o seu rival, sabe? E eu acho que volta a acontecer essa situação contra o Bragantino. Mas o Atlético é tão grande, a camisa do Atlético é tão pesada e a mentalidade desses jogadores é tão forte que se equilibra, que se estabiliza, sabe? E eu acho que isso é um ponto a ser levado em consideração. O Atlético tem que começar a acumular bons resultados no Campeonato Brasileiro até essa viagem, para chegar com a mentalidade mais forte ainda, com a confiança mais forte ainda, sabe? Porque eu acho que vários jogadores do Atlético, eles reagem bem à pressão. Nem em todo elenco você vai ter um elenco que reage bem à pressão, mas no Atlético você tem. No Atlético você tem o Renato Kaiser. O desempenho do Kaiser num estádio sem torcida, num jogo sem pressão e o desempenho no Kaiser quando ele é exigido, quando ele sabe que ele vai mandar o calabouca dele, é completamente diferente. O próprio Nicão, o Nicão é considerado um homem semifinal, não é à toa, não é um grande título ser o homem semifinal, sabe? Já marcou gol em semifinal de Copa do Brasil, já marcou gol em semifinal de Sul-Americana, ambas as vezes que o Atlético chegou lá. 2018, gol em semifinal de Sul-Americana contra o Cominense, assistência em final de Sul-Americana. 2020, gol e assistência. Assistência não, mas iniciou ali o lance do gol de bike do Terence na final da... e deu assistência para o Pedro Rocha na semifinal contra o Pearol. Aí na Copa do Brasil fez gol contra o Grêmio em 2019, fez dois gols contra o Flamengo em 2020. Thiago Heleno cresce muito em decisões, o Santos cresce muito em decisão, porque são jogadores que foram evoluindo junto com esse grupo, sabe? Foram jogadores que viveram toda essa trajetória juntos. E esse Atlético, ele está acostumado a esse tipo de situação desde 2016. Desde 2017, quando a gente perde aquele confronto contra o Santos na Libertadores, de maneira injusta, apesar das falhas do Everton, a gente joga muito melhor na Vila Belmiro, mas isso vai ganhando uma casca. O Atlético chega hoje numa fase de dois campeonatos mega importantes, numa fase final, porque ele é cascuto. Porque existiam times muito melhores que o Atlético para estar chegando nessa final, tanto contra o Bragantino, tanto contra a Galo. Mas nossa mentalidade, junto, obviamente, com o nosso talento e nossa noção tática, porque caminha junto, né? São quatro fatores. Eu sempre falo isso para você. Técnico, tático, mental e físico. E o mental, junto com o técnico, com o tático, é essencial. Essencial. Porque, beleza, é importante quando a gente joga com linha de cinco, é importante quando a gente joga com linha de quatro, tá ligado? É importante quando joga com três atacantes, é importante uma alteração ao longo do jogo. Se isso não fosse importante, nem precisava ter técnico, tá ligado? Nem precisava ter o Alto Ori dando suporte, nem precisava ter o Valentim. Mas é importante. Óbvio que a capacidade técnica dos nossos jogadores é uma capacidade muito alta. A gente está falando de um time de Thiago Heleno, de Santos, de Nicão, de Abner, de Kaiser, enfim, de Terence. Jogadores que têm muito ali para entregar. Talvez os outros times que a gente tenha superado os outros times que ficaram pelo caminho da competição, um ou outro pode ter mais. Mas não tem nossa mentalidade. E pode também não ter nossa obediência física. O futebol é feito de vantagens. São quatro fatores. A gente precisa ter vantagem em algum, sabe? Porque o adversário certamente vai ter vantagem em outro. Mas aí a gente vai equilibrando esses quatro fatores, vai botando na balança. Por exemplo, o Bragantino aí, que é o nosso adversário na final. Tecnicamente, talvez eles possam ser melhores. Taticamente, talvez o trabalho do Barbieri seja um trabalho mais consolidado. Mas se a gente for falar de questão mental, não sei. E outro ponto que eu acho que a gente precisa equilibrar, que é muito importante nessas rodadas finais de campeonato brasileiro, antes da decisão, contra a Ceará e Inter e Atlético. Primeiro, a questão física, né? A questão física é muito relevante para o jogo do Atlético, para o modelo de jogo do Atlético. O modelo de jogo do Atlético se baseia muito numa pegada, num acompanhamento do rival ali a todo momento. Aquela velha história, o destruir é mais fácil que o construir. Isso eu não tenho dúvida. E o Atlético primeiro destrói para depois construir. Porque não existe nem um jogo de só construção e nem um jogo de só destruição. você precisa ter um equilíbrio. A questão é que o destruir se exige mais da parte física. Você precisa estar ali sempre inteiro nos lances. Se você não estiver inteiro nos lances, você vai ser superado pela técnica do adversário, sabe? Então, no final das contas, esses jogos aí, o Atlético precisa se entregar ao máximo até para ter uma tranquilidade no campeonato brasileiro, mas o Atlético também também precisa ter minimamente um entendimento de como vai fazer isso, de como vai equilibrar as opções, sabe? De como vai equilibrar o elenco. O Atlético precisa claramente medir muito bem como vai utilizar cada jogador. O Atlético precisa claramente entender muito bem como vai dar minutagem para cada peça desse elenco. O Nicão não pode chegar lá baqueado. Nenhum titular pode chegar lá baqueado. Não é só o Nicão. É que o Nicão hoje é o nosso grande homem, sabe? Porque se a gente chegar baqueado em Montevidéu, a gente está ferrado. A gente não pode perder nenhum jogador por lesão. O Atlético vem tendo poucas lesões ao longo da temporada, né? É curioso perceber isso. A gente, até estranho quando o jogador se machuca. Quando eu falo aqui no chat que, por exemplo, o Nicões se machucou, a galera ah, é verdade. Jogadores podem se machucar. Um fator assim para a gente exaltar a comissão técnica do Atlético, Túlio Flores, a preparação física, porque vários times acabaram se desfocando consideravelmente. Mas, fazendo um resumo dessa história toda, parte mental e parte física são as duas questões que o Atlético precisa explorar até a final da Sul-Americana e equilibrar. Parte tática. Não acredito que vai vir alguma grande inovação até o jogo, sabe? A gente teve uma boa surpresa ali nos confrontos contra o Flamengo na Copa do Brasil, que acabou sendo o Nico. O Nico é um jogador que conquistou nossos corações muito por essa versatilidade. Parte técnica. Acho que a gente, acho que o Bragantino, acaba tendo total noção do que os nossos jogadores podem entregar. Não imagino um jogador surgindo do nada e jogando pra cacete. Talvez evolução de uma peça ou outra. Quem sabe um Pedro Rocha se consolidando mais junto com esse time titular. O Kaiser, acho que ocupou essa vaga de titular do Bissoli, sabe? Mas, no final das contas, cada jogo influencia na temporada, de alguma maneira. Pode ser até de uma pequena maneira, sabe? Mas, cada jogo tem o seu papel, o seu papel importante. E eu vejo o Atlético estável na defesa. Poderia ser melhor no meio-campo, apesar da boa fase de Cittadini e de Eric, mas falo muito do Terange. Se o Terange manter o nível que teve no jogo contra o Flamengo no segundo tempo, a gente está feito, vê lá na frente com o Nicão e com o Kaiser e Bissoli, enfim, acho que a gente está bem também. O Atlético tem tudo pra ser campeão. O Atlético tem força pra ser campeão, o Atlético tem elenco pra ser campeão, o Atlético tem projeto pra ser campeão. Agora é só acertar os últimos detalhes, assim como eu estou acertando pra viajar e dar tudo certo, fazer a melhor cobertura aqui pra vocês, beleza? Tamo junto a mais, rapaziada!